Oi galera do YouTube, sou eu, Fofa de Moreira, de novo. E, bem, cara, é... Alguns dias... Eu joguei duas vezes, alguns dias atrás, Finalmente, depois de tanto falar, tanto falar, tanto falar, eu joguei. Sim, eu joguei, cara, sinceramente. O jogo é tudo o que eu pensava, era um jogo super, hiper, mega, advanced, de plus da hora. Aí, calma aí. E... Bem, cara, o jogo é o seguinte. Eu não faço a mínima ideia, mas... O jogo... Muita gente que jogou Sonic Generation vai de mim, mas... O jogo foi bem problemático pra mim. A primeira vez, a segunda vez que eu joguei. A segunda vez foi ontem. A primeira vez foi semana re-re-re-re-retrasada. É, brincadeira, retrasada, é, retrasada. Um pouquinho antes do Natal. Bem, cara, é o seguinte, Sonic Generation... Bem, pra quem não tá... Quem tá jogando pela primeira vez, ou pelo menos, quem não tá acostumado com jogar Playstation 3... Foi, pra mim, foi meio problemático. Por que você fala problemático? Não é problemático, tipo... Ai, o jogo é muito ruim, bababã. Tipo, é... Três coisas. Primeiro... Eu nunca... Eu quase nunca fazia Rank S. Segundo, que o Sonic Moderno é muito rápido. Eu não consigo controlar ele no controle lá, que ele é muito rápido. Ele se movimenta sozinho. O bicho é... É... Fora do comum. E terceiro, que eu sempre morria. Na verdade, quando eu passei a Green Eel... Oh, que sombrio. A Green Eel, eu passei na moleza. Mais mole que isso, só a Maria Mole. É, cara, foi muito fácil a Green Eel. Mas... Eu não posso dizer o mesmo da Chemical Plants, Sky Centauri, Speed Ray, sei lá. E tudo mais, cara. Tudo mais. Isso vai ser uma visão inicial. Porque eu não joguei o jogo por... Quer dizer, eu joguei o jogo por completo. Mas, tipo, eu não passei... E ela com quase todos os negócios lá. As Red Rings. É... Anéis Vermelhos. Bem, cara. Foi muito fácil jogar a Green Eel e o Sonic Moderno. Simplesmente porque aqui não tem muito abismo. É por isso que eu passei com facilidade, cara. E como eu falei, eu não ativei o Walmart. Que ele é muito chatinho. É, cara. É... Fui... Falei pra vocês lá na minha visão geral parte 10. Que... É... Eu tinha uma lan house. Eu fui nela. Minha mãe. E bem, cara. É... O Sonic Clássico e o Sonic Moderno ganhei. Eu sou muito massa. Mas, cara. O jogo é o seguinte. Você tem... Você tem que... Tomar cuidado com os abismos. E eu praticamente não tomei cuidado. Simplesmente porque... Eu sempre... Sempre pulava na hora errada. E quando eu tentava me equilibrar num lugar pequenininho, eu não conseguia. O jogo é extremamente difícil pra iniciantes. Que nem eu. Que não tá acostumado com jogos assim. E bem, cara. Tirando isso. O jogo não me desapontou. Eu amei esse jogo. Não, cara. Nossa, velho. O jogo não me desapontou em nenhum sentido, velho. Em todos os sentidos. Nunca me desapontou. Não vai me desapontar. Velho. Esse jogo é muito novo, velho. Esse jogo é saudável, velho. De jogar, velho. E o... Putz, velho. Esse jogo é muito massa, velho. Muito massa. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas... O que eu achei... Eu achava que esse jogo era muito moleza, velho. Muito moleza. Mas não é tão moleza quanto parece. Principalmente... Eu vi muitos vídeos das pessoas falando... Ai... Último chefe. Time Eat é fácil. Cara... É... Antes... Foi a primeira vez que eu cheguei no Time Eat. Eu não sei como matar o bicho. Sinceramente, cara. É... Eu... Eu morri... Não porque o Time Eat veio matar. Porque eu perdi o anel. Porque tinha lá... Eu ia cair por segundo. Na verdade, ia por dois segundos que demora pra cair o anel. E eu vou pular a historinha pra continuar no Chemical Plant. Gente... O Time Eat, cara. É o seguinte. Ele foi o último chefe. Com certeza. Os outros chefes eu já derrotava. E, cara... É o seguinte. É... A primeira vez que eu joguei a Game Reel. É o Sonic Moderno. Nossa... Velho do céu. Velho. Muito massa, velho. Tipo... Três... Três segundos da Game Eat você já fica loucão, velho. A Game Eat não foi difícil. Foi a coisa mais fácil do universo. Muito fácil, velho. Muito fácil, A Game Eat. Mas se pra que continuar na raciocin do Time Eat? É... É... Claro. Continuar na raciocin do Time Eat. É o seguinte, cara. Time Eat... É... Eu, sinceramente... Não sei como derrotar o Time Eat. É claro. Eu tenho que acertar um negocinho lá. Eu sei disso. Mas... É... O Time Eat eu não achei difícil. Concordo com o pessoal. Ele não é difícil. Acontece que quando eu acertei, tem que acertar o negócio dele. E é bem difícil chegar perto do bagulho lá, a barriga dele. Bem, cara. Isso não foi a coisa mais difícil do universo e tudo que é nele. O que foi difícil, realmente, é que quando você... Eu acho que você acerta a terceira ou a quarta pancada, ele fica soltando um monte de bola de fogo. E toda vez que eu tô perto do Time Eat, é... Ele fica soltando. Ele não tem pena mesmo, cara. Toda vez que eu chego perto dele, na última vez lá, ele solta a bola de fogo. Aí o pessoal, claro, os meus amigões, falam. Kardec, você tem que usar R1 e L1 pra combinar seus poderes. Tudo bem. É... Foi legal. Mas, cara... É... Nessa parte, eu entendi. Só que eu chegava perto do Time Eat, ele soltava a bola de fogo. Toda vez. Sim, cara. Toda vez. Simplesmente... É... Time Eat... É um chefe impossível quando você joga pela primeira vez. Ou... Ou quando... Não, cara. Sinceramente. Eu jogava o Sonic Generation. É... Cheguei no Time Eat. Cara, minha mão ficou doendo. Eu ficava usando o boost toda hora. Cara, eu não consegui derrotar esse maldito do Time Eat. Tipo, além de me preocupar com os anéis do Super Sonic, eu tenho que me preocupar ainda por cima com aquelas bolas de fogo do Time Eat, cara. É isso que é o problema do Time Eat. Fora isso, o joguinho é legal. Eu não sei como fazer, acertar a última pancada na barriga do Time Eat. Esse é o problema. E quem souber, por favor, me fala como é que eu faço aquele maldito do Time Eat se eu parar e se eu tacar as bolas de fogo. Porque... Quando você chega perto dele, é só isso. Aí tem que... O pessoal tem que me avisar pra fazer a combinação de poderes da classe e do Moderno. E sempre faz isso, velho. Sabe? Termitinho chato. É. Mas... A Green Eat, Moderna, Foi a coisa mais divertida do universo. Eu tava sentindo falta do jogo assim do Sonic. E... Green Eat, e... Como é que chama? É... Green Eat, Clássico e Moderno, eu consegui um QS. É, cara. Eu consegui um QS. Sinceramente. O... Bem, cara... O... Tails... Eu não vi a história. Tipo, eu achava chato. Eu queria jogar, velho. Eu queria jogar. Cara, Chimical Plant. Diga, ela foi divertida, mas ao mesmo tempo foi bem difícil, cara. É... O Sonic, no clássico, eu consegui rank A. Demorou mais ou menos uns 3, 4 minutos pra eu terminar a Chimical Plant clássica. É. Sonic Moderno demorou 4 minutos. Só que o Sonic Moderno, eu consegui rank B. Porque eu morria toda hora. Eu não controlo o Sonic Moderno. Eu não conseguia controlar o Sonic Moderno tão facilmente. E a Chimical Plant clássica é basicamente quase... É a... Digamos... Uma... A versão da Chimical Plant de Sonic 2. Só que... Muito mais legalzinha. Divertidinha, mas... O Sonic 2... Retornou a minha vida como Chimical Plant. É, cara. O Sonic Generator... É simplesmente... Um dos jogos mais divertidos do universo. Até os caras lá que eu tava ontem... Se acharam... Se amarraram no Sonic Generator. É... É. Simplesmente... A Chimical Plant... É... Ela continuou... É... Ela foi modificada pra forma mais fácil do universo. Não é aquela dificuldade toda. Simplesmente porque a Chimical Plant... Ela foi modificada. Como assim todas as fases. É... Green Hill, por exemplo. Não tem aquelas partes lá mais estranhas. É pessoal. A Chimical Plant... Na verdade foi bem difícil pra mim. Simplesmente porque quando eu tava o Bush aqui no começo... Aí, nessa parte... Eu não se controlava todo. Porque, bem... Eu não tô acostumado com o controle... É... O... Controlar o Sonic Modern dessa forma. E outra coisa... Eu não sei fazer isso. O Drift... É... Eu não sei... Eu não sei fazer o Drift... O que fez eu perder muito tempo na Speed Race... O nome do negócio... Eu perdi muito tempo na... Naquele negócio... Aquele Speed Race... É... Por causa que eu não sei fazer o Drift... O Drift é... É... Nossa... É muito difícil fazer o Drift... Eu não conseguia fazer o Drift... Bem... Tirando essa parte... Ah... Sempre tombava com esse bagulho... Eu... Achava o Xemical Plant... Do Sonic Modern... Bem da hora... É... Pessoal... É... O... O Sonic Modern... Foi muito legal... É... Quando eu jogava com ele... Na verdade... O... A maioria do... Quando eu jogava... Quando eu joguei Sonic Generator... Ontem... A maioria dos caras... Dos caras... Não era o Sonic Clássico... Era o Moderno... O Moderno que era massa, velho... O Sonic Moderno é muito massa... Mas... Vamos lá para o Sky Centauri... Porque Sky Centauri... Também... Foi uma das mais problemáticas... Bem, cara... Eu gostava de... Desse mundinho... Branco... É... Legalzinho o mundo... Você fica correndo assim... Com o Sonic Moderno... Com o Sonic Clássico... O... Sky Centauri... Clássico... Me deu bastante problema... Nem... Foi o Moderno... Nem o Moderno... Que me deu tanto problema... Foi o Clássico... Porque... Simplesmente... O Moderno... Dá para você... É em 3D... Dá para você escolher o caminho que você quer ir... O Clássico... Não... Às vezes... Eu... Tipo assim... Tentava usar... O Spin Dash... Acabava morrendo... Caia no abismo... Cara... É bem difícil... Jogar com o Clássico... Não... No Sky Centauri... Para quem começou... Agora... Jogar Sonic Generator... Não estou falando... Aí a pessoa vai falar... Nossa... Você é muito lixo... Cara... Eu comecei agora... Joga Sonic Generator... E eu nem jogo... Frequentemente... Ou... Praticamente... Eu sou... Como se fosse um novato... No Sonic Generator... É como se... Por exemplo... Como se eu jogasse... Alguém me desse um jogo assim... E eu jogasse pela primeira vez... Sem coisa... Sem... Ter jogado na minha vida antes... Só olhado... É... Mas... Sky Centauri Clássica... Foi bem da hora... Muito da hora... Apesar de eu morrer... Tô quase toda hora... Sky Centauri Clássica... É... Foi a... Primeira fase... Que eu consegui pegar... As... As... Tão... Queridas... Anéis Vermelhos... Ou... Red Wings... Pra aqueles que não gostam... Que não gostam de... Do... Do... Do português... Nosso bom e velho português... Eu consegui pegar... Se eu me lembro bem... É... Acho que... Três... Tirando... Aquela... Aquela... Parte que dá... Que é obrigatória... Pegar o Red Wings... Aquela parte que eu... Tá quebrando tudo... A Sky Centauri Clássica... Eu peguei dois... Sky Centauri... É... Moderna... Foi a única fase... Do jogo... Hã? É... É... Sky Centauri Modern... Foi a única fase... Do jogo todo... Que... É... Sinceramente... Cara... Eu não acreditei... Tipo... Não é que tava assim... Cara... É... Tava muito perfeita... Velho... Eu não acreditei... Que a Sky Centauri... É... Moderna... Tinha ficado... Tão maravilhosa... Assim... Cara... Vou mostrar... Olha... Muito... Muito bom... Velho... Olha o jogo... Sky Centauri Modern... Foi a fase mais... Que digamos... Me impressionou... Eu não esperava tanto... Da Sky Centauri Modern... Quando... Na verdade... Quando eu vi... Eu não esperava... Que fosse tão máximo... Velho... Nossa... Nossa... Velho... Tipo... Eu quando olhava assim... Os vídeos... Falava... Nossa... Sky Centauri é legal... Legal... Moderna... Muito mais do que legal... Cara... E... Mano... Sky Centauri Modern... É muito massa... Velho... Nossa... Velho... É uma espécie... Tipo de... É... É como se... Nossa... Velho... Muito da hora... Velho... Nossa... Sky Centauri realmente me impressionou... Velho... Quando eu vi os vídeos... Nossa... Eu falava assim... Nossa... Sky Centauri é legal... Muito legal... A música é boa... Cara... O jogo... O Sky Centauri é a única fase... Velho... Que me... Que me surpreendeu... De uma forma... Velho... Que eu não esperava... Eu nunca pensei... É... Quando eu joguei... O... O que... O que... O que... Eu já faz... O que... Eu nunca pensava... Velho... Que eu ia... Tipo... Nunca pensei... Que eu ia... Tipo... Sei lá... Velho... Nunca... Pensei que eu achar... Sky Centauri é tão máximo... Velho... A visão dela... Assim... Sonic Generation aqui... Do Sonic Moderno... É melhor até... Do que a Chemical Plant... Velho... Olha... Velho... Até melhor que a Chemical Plant... Olha que eu falei bastante... Da Chemical Plant... Hein... Sky Centauri... Se tornou... A fase mais... Tipo... Mais legal... Do jogo... Pra mim... Na minha opinião... Na minha visão... É... Mais legal... Até que a Chemical Plant... Moderna... Nossa... Velho do céu... A Sky Centauri foi o que mais me surpreendeu... A Sky Centauri é moderna... A clássica continua a mesma coisa de antes... Não era ruim... Mas também não era... Não era lá aquela coisa... Nossa... Impressionante... 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 Cara... Como... A Sky Centauri me impressionou... Impressionou ela... Velho... Olha... Velho... Olha... Como ela ficou... Velho... Nossa... Velho... Impressionante... A Sky Centauri é moderna... Impressionante... Vamos para o Metal Sonic... Que ele foi o primeiro chefe que eu encarei... Cara... É... Tipo assim... Eu nunca encarei o Metal Sonic na minha vida... É... É... Tipo... Eu já falei para vocês que eu encarei o Mecha Sonic... Tanto até que eu fiz um vídeo... Mas... O Metal Sonic em si... Essa forma assim... Ó... Igual o Sonic assim... Eu nunca encarei... Nunca julguei Sonic CD na vida... É... Nunca... Sei lá... Velho... Só que aí eu encarei o Metal Sonic na minha vida... Como eu joguei... Eu fui obrigado a encarar... Se eu quisesse pegar a Esmeralda... Mas... Aí se fala... Tá bom... Foi difícil... Cara... Metal Sonic é uma porcaria... Foi um chefão mais fácil... Até mais fácil que o Death Egg Robot... Mano... Você pode vencer ele... Na hora que você começa a correr... Só para você ter uma ideia... Eu vou mostrar como é... Ó... Só pode de Moreira... E ensinar... Como você pode derrotar o Metal Sonic... O mais rápido possível... E conseguir... O melhor Rank S do Universo... Fica olhando... Fica olhando... Tá aí... Começando... Aí o Metal Sonic vai para cima do C... Aí tipo assim... Tá lá... E começa o jogo... Aí que... Ele vai começar a soltar esse negócio... Tudo bem... Ele solta... Aí você pula na hora certa... E cai em cima da cabeça dele... Quando ele está rodando assim... Na primeira vez... Aí você acerta ele... Pela segunda vez... Que ele vai estar vulnerável... Tipo... Quando ele está vindo... Dá para pular em cima dele... A terceira vez... É quando é isso... Pula rapidamente na cabeça dele... Antes que ele solta esse laser... Se consegue... Aí você pulando... Você acerta ele mais uma vez... Eu preciso esperar... Ele soltar o laser... Eu preciso esperar... Ele parar... Eu preciso esperar nada... Dá para poder derrotar ele... Em menos de um minuto... Cara... É muito fácil o Metal Sonic... Na verdade... Eu esperava mais... Quando eu vi o Metal Sonic... Nossa... Vem... Essa coisa é mais fácil... Do universo... Tá bom... Que tem uma parte lá... Que ele fica malucão... O Metal Sonic... Aí ele vem correndo... Olha lá... Essa parte aí... Mas você consegue acertar ele... Você tem que esperar... Ele ficar vulnerável... Vou mostrar para você... Ele está ficando vulnerável... Ainda não... Aí quando ele ficar assim... Pronto... Ele ficou... Ele está ficando vulnerável... Olha lá... Aí... Ele vai vir e pula em cima dele... Você pula... E cai em cima dele de novo... Aí você vence ele... Nossa cara... É a coisa mais fácil do universo... Velho... Derrotar o Metal Sonic... No Generator... É a mesma coisa... Que derrotar... Sei lá... Sei lá... Derrotar uma coisa mais fácil do universo... Velho... O Metal Sonic... É um lixo total... Não digo mesmo do Shadow... Ou do Silver... Mas... Metal Sonic... É... Uma porcaria... Você pode derrotar ele... Em menos de um minuto... Você pode conseguir... O melhor Ramp S do Generator... Eu praticamente... Derrotei ele... Eu acho que... Como estava... Quando eu joguei pela primeira vez... Eu acho que um minuto... E... Dez segundos... Mais ou menos... Nossa velho... E o pior que eu derrotei ele na pura cagada... Porque eu não sabia... Como é que jogava o Metal Sonic... Olha lá... Olha lá... Viu? Viu? Você pode fazer isso... O jogo todo... Derrota... Você pode derrotar ele... Por brincadeira... Cara... Não velho... Nem perdi... Consegui... Melhor que Ramp S... Só que aí... Dá pra conseguir... Só Ramp S... Mas vamos lá... Pro... Death Egg Robot... Death Egg Robot... Eu pensei que ele era mais fácil... Porque tinha anel... Na verdade... A primeira parte dele... Sim... É fácil... Mas... Digamos... A segunda parte... É bem... Fácil... Nossa velho... Tipo assim... Eu vou te ensinar uma coisa... Ele pula... Quando ele pula... Você tem que ir rapidamente... Pra trás dele... Aí você consegue... Você consegue acertar ele pela segunda vez... Fazendo assim... Ele ficar mais vulnerável... Nossa velho... Pula... Olha lá... Ele pula... Você acerta atrás dele... Aí ele vai pular de novo... Aí você vai atrás dele de novo... Olha lá... Dá tempo... Só que ele tá no canto... Aí você quando ele se levanta... Assim você pode ir atrás dele... Se bem que no Sonic 2... O Death Egg Robot... Você tinha que acertar aqui... Na barriga dele... Não na... Busança dele... É... Olha lá... Ele pula... Você acerta... Aí ele cai... Aí ele vai levantar... Ele vai dar um saltão... Giga enorme... Aí... Pronto... Essa parte que é meio difícil... Tipo... Eu nunca joguei essa parte no Sonic 2... E tipo... Você tem que acertar... Você tem que acertar a bomba aqui... O único problema dessa... Dessa parte... É que você tem que ser rápido... E bem... Às vezes você tem que correr mesmo... Você tem que ser um Sonic mesmo... Olha lá... Você tem que pular aqui... E... E tomar cuidado... E praticamente... Demorou muito pra poder... O Death Egg Robot... Por causa disso... Porque eu não tava acostumado com esse negócio... Mas vamos lá... Cara... Sinceramente... O Sonic Moderno... Na Speed Highgate... É... Não foi difícil... Sinceramente... Cara... A única coisa difícil... Nesse... Speed Highgate... Foi... O Drift... Mas... Pensando no seguinte... Cara... Sonic... É... Moderno... Tem uma versão... Então é uma hora que ele fica 2D... Sinceramente... Olha lá... Eu não sei fazer o Drift... Por isso que eu perdi há muito tempo... Eu passei... O Speed Highgate... Eu não sei esse nome direito... Cara... É... Eu passei... Na... Não... É... Na verdade... Demorou um pouco pra passar... Porque na parte 2D... E... Era muito difícil... É... Na parte 2D... Eu não sabia controlar o Sonic... Na parte 2D... Assim... Olha... Essa parte 2D... E bem... Cara... O... O... Poder do... O poder de Caprica... Coletar todas as... As anéis lá... O Triângulo... É... Ele falhou comigo... Ele falha lá... Não consigo cortar o Triângulo... Nela certa... Bem... Cara... O... Pig Highgate... É... Bem... Foi bem estranho... Porque... Sonic Class... É... Eu passei na maior... Naturalidade... E eu pensei... Que Sonic Class... Era... Difícil... Ah... Eu consegui fazer isso... Sempre... Eu sempre vi os caras caindo direto... Sempre queria fazer isso... Vé... Sempre queria cair naquelas plataformas... E eu consegui... É... O Sonic Class... Por incrível que pareça... Eu pensava que ia ser coisa mais difícil do universo... Foi a coisa... Uma das coisas mais fáceis... Nossa, velho... Quando eu digo fácil... Foi fácil mesmo... Consegui quase um ranque F... Eu consegui ranquear... Porque eu morri... Teve uma vez que eu morri lá no... No Sonic... E o Sonic Moderno... Eu pensava que esse fio de água ia ser difícil... O Sonic Moderno... A maioria das vezes... Eu perdi a tempo... Porque eu não sabia usar o Drift... Quer dizer... Eu consegui fazer um pouquinho do Drift... Mas eu não sei usar, velho... Sinceramente... Tem que apertar... R... L2... Com R2... Ou... Sei lá... O que você tem que fazer... Ou da Boost... Sei lá, velho... O que você tem que fazer... Eu perdi há muito tempo aqui... Olha aí... E o Cityscape... Hein? Cityscape foi bem legal, cara... É... Antes de conhecer o gênero... Eu sempre que pensei... Sempre que se jogava Sonic Adventure 2... E agora eu vejo, velho... Não... Sonic Adventure 2 não tinha essa jogabilidade... Mas... Cara... O Cityscape foi bem daorinha, velho... Foi bem daorinha... E... Snowboard... Snowboard... Acho que é isso que é o nome do negócio... É... Esse não foi a parte mais divertida... Na verdade... A parte mais divertida era você... Matar o fogãozinho... Era, velho... Nossa, velho... Muito daorinha matar o fogãozinho... Tipo assim... Você tá lá... De boa... Andando... Você pode andar no meio da praça... Nossa, velho... Foi assim que eu achei uma headring... Da... O anel vermelho... Da... Cityscape... Moderna... A clássica... Putz... Velho do céu... Cityscape clássica... Nossa... Eu morri... Eu... Deixa eu ver... Eu devo ter morrido um bilhão de vezes... Um trilhão... Tipo... Deve ter dado uma game over... Putz... Vezes... Velho... Muitas vezes... Tipo... Por... Sabe... O Sonic Moderno... O Cityscape não foi tão problemático... Mas... O... Sonic Clássico... Nossa... E por incrível que pareça... A Cityscape não foi a fase mais difícil de todas... Pro Sonic Moderno... Nem pro Clássico... O... O... Cityscape... Na verdade... O Sonic Moderno... É... Demorou um pouco pra passar... Porque... Bem... Na área 2D... Tinha um bagulho da maluco... É cara... A internet tá com problema... Por isso que eu tenho que pausar o vídeo... Às vezes... Por causa que a minha internet... Tá... Ela... Ela... Tá uma biroteca toda... Porque... Eu tô no meio do... Do... Da internet... E depois... De repente... Para... Eu tenho que desconectar... Conectar de novo... Mas vamos continuar o comentário da Cityscape... A Cityscape foi bem da hora, velho... A moderna, pelo menos... O Clássico foi um desafio total... E eu pensei que a Cityscape... É... Ia ser mais fácil... Do que a Speedhide... E não foi... Pelo menos não na área... Não na área clássica... E o... Quando eu joguei aqui... Ó... Eu sempre soube que... O Cityscape é esse negócio... É pessoal... O Cityscape... É uma das fases mais legazinhas... Ela... Em ranking... Daria em primeiro lugar... Como eu falei algum... Ah... Um tempinho atrás... O Sony... É... Sky Centauri... Segundo lugar... Xenical Plant... E terceiro lugar... Na verdade... Ele estaria um dos melhores... Mas o terceiro lugar... Ficaria com a C-Side Wheel... Na verdade... A música foi modernizada... Assim... Máximo... Bem cara... O Cityscape... Ele foi muito legal... Legal mesmo... O problema dela... Foi dois... Primeira parte do problema... Era o 2D... Porque... Ah... O 2D dela é... Ah lá... Esses bichinhos que faltam aqui... Eu não sei como é que mexe nele direito... Mas eu consegui passar... O segundo foi... O caminhão... Desgraçado... Miserável... Pois ele... Eu não consegui esquivar dele... Perdia muito anel... E com isso... E sem anéis... Eu perdia o boost... Fazendo assim... O caminhão me matar... Ah... Ah... E... Bem... Eu nem vou... Nem vou mostrar o Sonic Clássico aqui... Tá... Porque... Ah... Vou começar só a mostrar os modernos... Porque os modernos são foda... E os clássicos são clássicos... E... Qualquer hora eu mostro clássico pra vocês... Estamos... Sai do Will... E quase que eu derrubo aqui... Bem cara... É... Sai do Will... Foi um labirinto pra mim... Tanto a clássica... Como a moderna... Eu perdi muito tempo na Sai Sai do Will... Por causa que era um labirinto... E na verdade... Eu achava que eu tava indo pra um lugar... E era pra ir... E outro... Fora que se você fosse fora das boias... O miserável da... Do peixe lá do... Do Green Hill... Te catava... É cara... Tipo assim... Tá lá usando bucha... Você sai fora da boia... Tipo assim... Aí... Tipo... Quando eu via... Aparecia um... Uma... Como se parecesse... Uma sombra... É... Como é que chama... A crina lá do peixe... A crina do tubarão... Sabe... Sabe... Mas... O Sai Sai do Will clássico... Me lembrou bastante... Sonic 3 e Sonic 11... Você já deve saber porquê... Porque aquelas partes da Sonic 11... Da Labyrinth Zone... E Sonic 3... Aonde que eu jogo mais... O Sai Sai do Will... Foi uma das... Que eu mais peguei... Anéis Vermelhos... Porque... Ela é muito fácil... E... Sinceramente... Eu... Não... Eu morria... Várias vezes... Porque quando eu tava usando... O meu... Querido e amado... Boost... Eu saia fora da boia... E bem... Ou seja... Eu já falei pra vocês... Que eu não sei usar o Drift... Fazendo isso... O peixe vinha... E me matava... Sinceramente... Cara... O peixe vinha... E me matava... Na maior tranquilidade do universo... E... Fazendo assim... Eu morri... Várias vezes... Por pura cagada... O... Rival aqui... É... Do... Da área de Dreamcast... É o Shadow... Cara... O Shadow não foi difícil... Mas foi difícil... Conseguir... Boost... Vou te mostrar... Shadow me trouxe muitos problemas... Do Junior Age... Na verdade... Ele não foi difícil... O difícil mesmo... Foi manter o Boost... Porque pra você conseguir... Pegar o bagulho lá... O agulho rosa... Você precisa do quê? Nada mais... Nada menos que Boost... Pra poder ultrapassar o Shadow... E bem... Cara... É... Praticamente... Eu comecei... Eu gastava todo o meu Boost... Porque... Eu não sei usar o Drift... Pela milésima vez... Eu estou falando isso... E pra você... Tem umas curvas muito loucas... Que eu... Não conseguia fazer... Porque eu não sabia fazer o Drift... E bem... Essa introdução... É uma das introduções mais... É... Massas... Do Shadow... E... É... O Shadow... Não foi difícil... O difícil foi manter o Boost... O que me fez... O que fez o Shadow... Fazer várias vezes... O seu poder máximo... Aquela coisa lá... Estranha lá... Ele solta um monte de raio... No meio do campo... Como a coisa mais fácil do universo... Você tem que... Você usa o Boost... Você tem que usar um pouco do Drift aqui... E... O meu Boost acabava rápido... Porque eu não pegava anel... Simplesmente... Eu não conseguia pegar anel... E... Eu não... Porque eu não conseguia pegar anel... Eu sinceramente não sei... Olha lá... Ficava assim ó... Ficava assim o Boost... O Shadow pegava mesmo... Eu não conseguia aproveitar o... Bagulho lá... O... Não conseguia pegar muito anel... E... O Shadow... Sinceramente cara... O... Ele... Quando você consegue matar ele... Quando eu consegui matar esse... O Shadow velho... Nossa... Muito engraçado velho... Tipo... O Shadow lá... Quando ele morre... Ele levanta a cara assim... Pra olhar o Sonic... Pra onde o Sonic tá indo velho... E depois ele abasa a cabeça... O Sonic correndo lá... Depois ele para... Olha lá... Isso velho... O Shadow fazia mais ataque do que eu... Mas é muito fácil esquivar... Só você... Usar o esquivar... O esquivar do ataque... Mano... O ataque do Shadow... É a maior porcaria do universo... Como é que o Shadow... Quer derrotar a gente... Com esse ataque... Mas o difícil mesmo no Shadow... Foi manter o boost... Mas vamos lá... Para o Perfect Carlos... Que foi... O chefe... É... Do portal mais fácil... Pelo que eu ouvi dizer... Cara... O... Como é que chama? O Perfect Carlos... O Sonic Adventure 2... Você luta no modo... Super Sonic... Que nem no Sonic X... Só que aqui... No... Generator... Você vai lutar... É... Digamos... Na sua forma... Ouriço... Ou seja... Você vai ter que lutar com o bicho... No punho... Velho... Tipo assim... Tem... Superpoderes... E lá... Está o... Caos... Perfect Carlos... O interessante desse chefe... Ele possui uma curiosidade... Ele é o único chefe... Que tem checkpoint... O... De todos os chefes... Até os rivais... Não tem checkpoint... É... É... Interessante esse chefe... Ele não foi difícil para mim... Mas foi... Digamos... Interessante... Eu gostei de lutar com... Com o Perfect Carlos... É... É... Foi bem fácil derrotar o Perfect Carlos... Mas... Digamos apenas... Que o único problema... Foi a terceira parte... Aonde a gente fica... É... Ele levanta um monte de... De pedra... É... Um monte de... Pedra do chão... Lá da rua... E aí... Você pode cair... E... Enferrar tudo... Aí... Você vai pela segunda vez... Aonde você tem que ir pelo lado de alto... Que você chega mais rápido... E se voou... O Sonic Generations... Foi muito máximo... Vé... Foi da hora... O Perfect Carlos... Foi o chefe... Digamos... Chefe daquele portal... Mais fácil do universo... Do... Do jogo... Digamos... Do universo... Não... O... 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 O Perfect Carlos... Ele... Tenta te acertar... Com um pedaço de água... Que você consegue... E passar por ele... E... Isso é muito útil... Para derrotar o Sonic... Né? Digamos... Quando você derrota... O Perfect Carlos... Fica a maior moleza do universo... E vamos... E vamos... Crisis City... Em ordem de dificuldades... Crisis City... Foi... Com a... Segunda... Na verdade... Crisis City... Clássica... Cara... Tipo assim... Velho... Eu jogo... Até hoje... Os jogos... Do Mega Drive... Só que... Eu não consigo... Jogar... No Sonic Generations... O Sonic Clássico... O Sonic Moderno... Até não me dão... Muito problema... Porque simplesmente... É 3D... Você pode esquivar de alguns ataques... Se você quiser... Mas... O... Crisis City... Clássico... Foi bem difícil... Nossa... Velho... A... Placa de fim de fase... Velho... Aquela... Aquela trollagem clássica... Que o pessoal sempre fica comentando... Tá lá... Vê a placa de fim de fase... Do Crisis City... Aí... De repente... Vê um sulfão... E leva a placa embora... A gente tem que passar pelo Tornado de novo... E uma das músicas... E a música do Crisis City... É muito massa... E os bichos aí... São... Tudo estranhos... Eu nunca entendi uma coisa na Crisis City... É... Clássica... É... O Crimsonic... Clássico... Ele possui... As mesmas habilidades... Quase as mesmas habilidades... Do Sonic de Mega Drive... A única coisa que ele não possui... Que é do Sonic Mega Drive... É controle de pulo... Mano... Eu queria dar um pulinho... No Crisis City... Pra pegar... O negócio... A Head Ring... Eu dei... Eu dei aquele... Sabe aquele... Quando você consegue controlar o pulo... Você dá um toquinho de leve... Você sumiu... Eu pulei... Eu pertei esse botão... Eu pertei pra pular... Só que aí... Aconteceu uma tragédia... Eu dei um salto gigante... E fui pra frente... Porque eu não achei que ia dar um pulinho pequeno... E aí... Eu acabei perdendo... A Red Wing... E tudo... E tudo que estava no meu alcance... Naquela hora... É isso que foi o defeito... O Sonic... Clássico... E... Bom... Vamos lá... Rocktop Room... Rocktop Room... Nunca consegui falar o nome dessa fase, cara... Digamos apenas que ela foi a segunda mais fácil do universo... A versão moderna... E a clássica foi só fácil também, cara. A versão moderna foi, na verdade, foi mais curtição. Eu passei a versão moderna como se fosse como se fosse diversão, cara. Como se fosse por diversão. Muito fácil, cara. E bem, eu me lembrei da Ciarro Só que eu nunca consegui falar o nome do jogo do Samus e Herod ou Lobisome. É, cara. Essa fase foi, digamos, moleza total, mas a parte que mais me problemou foi a final onde vem aqueles três ou quatro coisas lá. E os bichos lá, o robô do Eggman, tentam te matar. E você fica meio que... E você meio que não pode usar o boost. Se você não usar, você não consegue... Eles se acertam mais facilmente. É, cara. O jogo do Sonic Generation foi o jogo do Sonic mais complicado pra mim. Eu não acredito que eu... mas eu vou... Semana que vem eu vou tentar jogar de novo Sonic Generation. Infelizmente, eu vou estar numa lan house. Eu não tenho Playstation 3 nem Xbox. Então, eu não tenho como jogar Sonic Generation na minha casa. Ou no meu computador. Na verdade, no meu computador eu estou tentando achar um crack. Aí eu falo, pra quem não sabe o que é crack, é uma espécie de Sonic Generation de graça. Estou tentando achar pra poder jogar aqui no meu computador e poder filmar. Mas, eu já achei... Eu consegui achar uma versão demo do Sonic Generation aqui no meu computador. Só que, infelizmente, meu computador não tem o gráfico certo pra poder passar as imagens do Sonic Generation. e isso me deixou extremamente nervoso. Mas, bem, cara, eu vou agora pra fase mais... A fase maldita do jogo. Ah, desculpa, porque a Planet Wisp a fase maldita digo, Planet Wisp foi a fase mais arde, digamos, assim, pra mim. Tanto tanto na moderna como na clássica. Além da fase ser hiper, mega, advanced de plus longa, ela ainda tem que... Você tem que fazer aqueles ataques lá que você pega os bichinhos, sabe? Aqueles bichinhos estranhos lá do... Sabe? É uma... Foguete... Lá, tem o foguete do Sonic Modern, né? O... Aí você vai, tudo bem, até até... Mas o jogo é super... Você faz a super hipercomprida e os caras aí, bandinix são extremamente difíceis de matar. Ou pelo menos o lugar é muito alto. Tem uma grande diversidade de dificuldade no Planet Wisp. E na clássica, digamos apenas que o Planet Wisp foi miseravelmente miserável, porque simplesmente quando tem umas engrenagens lá no Sonic clássico que você tem que ativar com o Spin Dash com aquele negócio lá, com aquele Wi-Fi roxo, só que infelizmente você não consegue ativar. Você fica ficando que nem um maluco. Eu não consegui ativar até que uma hora eu tive que fazer um negócio lá que... Tipo assim, eu fiquei segurando pra baixo com muita força e fiz um Spin Dash, cara. Tipo, meu dedo ficou extremamente machucado. E o rival aqui da era moderna é o Silver, que na verdade tá no mesmo nível que o Metal Sonic. O Metal Sonic é muito mais fácil que o Silver, mas o Silver é um muito lixo, velho. É extremamente fácil. E bem, cara, o Silver é extremamente, além de ser extremamente fácil, ele, digamos, dá a oportunidade de matarmos ele. Tipo, o cara, o Silver é tão generoso a ponto de ele mesmo dar a oportunidade de a gente matar ele. Porque ele deixa o tal flutuando, aonde a gente pode usar o Home Attack nos carros. E além disso, cara, a gente pode fazer o que mais? Ele dá um monte de carro pra gente, pra gente conseguir boost ainda por cima. Fora que ele solta um carro na gente, um trem, uma espécie de trem, carro, trem, sei lá o que, e a gente pode usar o boost nele pra acertar ele. Mano, é muito fácil. O Silver mesmo se mata. O Silver mesmo se mata. E vamos pro Silver. velho, o Silver é extremamente fácil. Eu não sei como você, você que perdeu pro Silver, você é perdido. Ó, o Silver podia ser um rival mais difícil. Só que ele, ele tá tão deprimido com a emoção de ter derrotado ele uma vez, que ele, tipo, ele se mata, ele não quer lutar sério. E se mata, ele não, ele não luta como deveria. Na verdade, o... É, pra você derrotar o Silver, é só você usar Humming Attack e Boost. É só isso que você tem que usar, você nem precisa usar os outros ataques de folha. E tem você, olha lá, o Silver, é muito fácil. Olha como, olha como, aprenda como você deve derrotar Silver na maior tranquilidade do universo. Primeiramente, a mostra, primeiramente, ele levanta os bagulhos e ele dá a oportunidade de a gente fazer Humming Attack dos bagulhos, aonde a gente acerta ele. E ele capota miseravelmente. Aí ele levanta e fica nervãozinho. E bem, é... E esses ataques aí, extremamente lixos, porque não machuca nem um pouco o fone. Eu desviava disso. E Silver, e ele faz um carro, aonde a gente pode pular no carro e usar boost até chegar perto dele e dar uma porradeca nele. E o Silver é um dos rivais mais, digamos, decepcionantes do jogo. Porque ele é extremamente fraco. Ele só, olha lá como ele dá oportunidade para a gente bater nele e, olha lá, depois que a gente acerta ele várias vezes, ele falta uma bola gigante, a Genkidama do Goku em cima da gente. Aí, aí você fala, ah, estão perdidos, estão perdidos nada. Só economizar o boost. Você usa o boost, chega na cara do Silver e fala, você, você, você é muito lixo. Silver, e dá uma porrada nele. O Silver fica tão deprimido que cai no meio do lixo. Então, ele se deprime todo e fica lá. Chega, você chega na cara do Silver e você dá uma porrada na cara dele e fala que ele é um lixo total. Porque ele realmente é um lixo. E esse ataque aí é realmente muito lixo porque dá para esquivar, na verdade, eu não sei como uma pessoa consegue ser acertada por esse ataque. Sinceramente. Dá muito boost nesse ataque do Silver não é muito saudável para o Sonic, simplesmente porque a bola da Genkidama tem uma velocidade incrível e se ela se você não tomar cuidado a bola da Genkidama lá do Silver pode te matar. Sinceramente, o Silver é fraco demais. Eu só quero mostrar a bola da Genkidama do Silver lá. E Silver é muito idiota. É a primeira vez que eu vi a jogabilidade do Silver. Não, velho. Lembra da parte 7? Eu falava que não conhecia personagem do Silver. Também não conheço. Só que o Silver pelo que eu vi no jogo do Sonic Generation é um verdadeiro lixo. É um verdadeiro lixo para a humanidade. Simplesmente, o Silver, além de ele ser um lixo total, ele se demonstra extremamente fraco. ele é muito idiota, velho. Não sei como alguém consegue levar um... consegue se acertar por aquele ataque dele que parece uma lâmina que não machuca nem mesmo nem mesmo tem os cotornados mesmo que ele use uma alza gigantesca. a maior... derrotar o... mas tipo assim... derrotar o rival é legal. E... para você conseguir derrotar ele por completo para deixar ele deprimido, você tem que derrotar ele no modo Ard. Que o modo Ard nada mais é nada mais é que... digamos... é para você se divertir mais com o personagem. É a Genkidama do Goku só que versão sucata. E você tem que usar boost aqui. Você tem que ser super rápido. Porque se você não usar boost nesse bagulho você pode acabar se danando. E... bem... Se você não usar boost você não alcança o Silver. E olha como ele fica deprimido não levanta mais e fica no meio da sucata. É muito lixo, é muito lixo. Esse chefe o Egg Dragon foi o chefe que eu precisei me preocupar. Sinceramente, cara, o Egg Dragon foi bem difícil porque... bem... o... é o Eggman. E ele, tipo, ele tem uma habilidade de ficar bem na frente do Sonic na maior parte do tempo. Fora que você precisa acertar ele um monte de vezes. No mínimo, no mínimo, umas cem vezes mais ou menos. Fora que é difícil acertar ele. Mas a sorte que você pode acertar dois lados. A cabeça e o barrigão dele. E bem, cara, o Eggman é o seguinte, pra você derrotar ele facilmente, você precisa vir nessa rampa com boost e vai na rampa, continua subindo e você tem que acertar a cabeça dele. Mas esse chefe não tem muito o que comentar, simplesmente porque eu... a última vez que eu joguei ele foi ontem. Assim como eu joguei no Planet Wisp, Hots of Wins, Silver e Time Earth. Mas esse chefe eu não sei muito de... não sei o que falar dele, muito nada não. O Time Earth, cara, muita gente fala que é fácil. Eu até... Eu não penso que ele é tão fácil assim não, principalmente que eu joguei pela primeira vez ele ontem. o Time Earth pra mim o problema mesmo não foi quase nada. Eu não conseguia chegar perto desse monstro ser de outro tempo, velho. Tem que aceitar, sei que eu tenho que acertar aqui, mas tipo, o Sonic, além de o anel estar diminuindo, você precisa mais acertar o estômago dele. E sinceramente, é muito horrível. Só que o Time Earth, ele não deixa ele chegar. Claro, todo... Você acha que ele ia deixar ele assim? E bem, cara, o Time Earth é fácil nas três primeiras tentativas. Ou... Quatro... Não, três. Depois disso, o Sonic... Se você for com o Sonic Moderno, ele vai começar a soltar bilhões de bolas de fogo. Bilhões mesmo. E o... Bola... é bola de fogo. E se você for com o Sonic Clássico, ele vai começar... Quando você estiver pertinho dele, ele vai começar a parar o tempo. E ele faz isso até a gente ficar sem anel. Aê! Cara, eu sinceramente não consegui derrotar ele por causa que ele só soltava bola de fogo. E eu ficava no modo 3D porque simplesmente o modo 3D é mais foda. e... cara... O Sonic... Além do time ir e essas coisas atrapalhando, o pessoal fica falando um monte de coisas. O que me tira atenção o pouco fazendo eu acertar. E bem, cara, carregando Sonic Clássico, eu não sei o que faz direito. simplesmente é que ontem eu carreguei e ele só saiu parada pra frente. Ele ficava tão desesperado pra matar o time ir que eu ficava apertando o quadrado um monte de vez. Pra usar boost um monte de vez, cara. Mas, cara, tipo, o time ir você não conseguia acertar ele. Nossa, cara, o time ir é mesmo chefe pra matar, velho. pelo menos na minha visão. Eu não conseguia matar ele. Eu até poderia matar ele, porque, bem, isso aí só você chegar perto dele. Mas o bicho aí não deixa ele chegar perto dele com aquela maldita com as bolas de fogo. E o pessoal, todo mundo tem que avisar. Sonic, usa L1 e R1 pra fazer o ataque combinado. Cara, eu tô vendo na tela R1 e L1. Cara, eu não preciso de informação pra isso. É a mesma coisa que aparecer um... a mesma coisa que aparecer um anel vermelho na sua frente e o Amontiel falar, olha, o anel vermelho tá ali. Só que ele fala isso com um monte de vez. Eu não entendo, eu não entendo, cara. Porque eu não consegui derrotar esse maldito do Taimir. Eu até conseguiria derrotar ele, mas simplesmente o seguinte, o Taimir, eu não conseguia simplesmente fazer quase nada. Ele não deixava eu acertar ele. O... Como é que chama? O... O Eggman tá falando dentro do Taimir. Não, cara, mas... Fala aí no comentário como é que faz pra impedir que esse... esse monstro solta essa bola de pão, velho. Ele solta toda vez, velho. Toda hora. Olha lá, ele ainda precisa mal usar isso pra gente ficar mais lento pra ele poder escapar, velho. A primeira vez que eu fui, eu morri, eu morri sem anel. Segunda vez, é... A última vez que eu tô com ele, longe também. a última luta com ele que eu fui ontem, demorou 27 minutos. 27 minutos. Simplesmente porque aquela mal... Ele, toda vez que eu usava um... Sonic moderno, ele soltava a bola de fogo e se fazia eu e o Sonic ficasse unir as forças. Tudo bem. Só que ele ficava toda vez que eu chegava perto, ele usava esse ataque maldito. que é extremamente irritante. Nossa, velho. Eu não entendo esse poder. Tipo assim, X segura o Sonic casco e na versão moderna o Sonic K é moderno. Mas eu não entendo o que ele faz, ou quem jogou Sonic Generation e já zerou e sabe o que faz? Me fala aí, o que o carregar o Sonic moderno e carregar o Sonic clássico faz, cara? O que ele faz? Olha lá, bola de fogo! Que droga de bola de fogo! Tem que usar o Sonic clássico, é isso? Tipo, é... Cara, é... tem que usar o Sonic clássico. Ai, cara, de repente me bateu uma vergonha, velho. Eu ficava usando o Sonic moderno. Talvez seja... Eu tinha que usar o Sonic clássico? Mano, velho, que droga! Sonic clássico, eu tinha que usar o Sonic clássico e se eu tivesse usado o Sonic clássico, eu ia ter usado, é vencido ele ontem. Então, a próxima vez que eu jogo Sonic Generation, tudo bem, tem que usar o Sonic clássico. Valeu, cara do vídeo. E pessoal do YouTube, desculpe, mas eu vou ter que acabar o vídeo. E aqui no final, eles voltam para a festa do Sonic, inclusive, o Sonic clássico, Sonic moderno e o Tails clássico moderno também. Pelo que eu vi, o Knuckles, ele fala assim, ah, você não foi tão mal. E aí, me bate nele porque ela fala que o Sonic foi o melhor de todos, mais ou menos isso. e eu não sei o Tails e o Tails está falando aí. E pelo que eu sei, o Sonic clássico, ele ficou impressionado com o boost do Sonic moderno. E ele quer fazer o boost. Então, sinceramente, cara, Sonic clássico não fala, olha lá, ele precisa ter que usar o boost, só que não consegue, porque ele ainda é uma criança, tem 10 anos o bagulho. Mas, tipo, eu não entendi. Ó, não sei por que os fãs pediram para o Sonic ficar mudo, velho. Tipo, mano, ia ser muito massa o Sonic clássico falar, velho. Eu não entendi. Ó, não, velho. Por que eu, velho? Por que impedir que o Sonic clássico fale? É uma zaurinha. Ah, velho, eu queria saber, por que os fãs pediram para o Sonic clássico ficar sem voz? Tipo, ia ser muito da hora, velho, ter voz com o Sonic clássico, né, velho? Que massa, que chato. E bem, e aqui acaba minha visão inicial, eu digo inicial, do Sonic. regenerado. Obrigado. 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 Obrigado.